Boa tarde, Nico! Estou imensamente feliz porque hoje eu realizei um sonho. Quero agradecer a você e a toda a equipe que me receberam muito bem. Vocês fizeram o meu dia mais alegre. Que Deus abençoe você e toda a equipe. Obrigado, João Marcelo. João Marcelo esteve aqui, né? João Marcelo visitando a gente aqui, fez fotinha, pôs até um coraçãozinho pra mim aqui. Rapaz, como que ficam bonitas as fotos no estúdio novo, né? Ó, fica top, fica top. Ó, João, eu que agradeço. Toda a equipe aqui agradece a sua visita e seu carinho com a gente, tá? Deus te abençoe. Próxima! Primeiramente, boa tarde a todos aí do estúdio. Boa tarde a todos do estúdio aqui, ó. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde. Um ótimo feriado pra vocês. Daquele jeito, né? Nico, oi! É, meu nome é Tarsila Tomás Figueiredo. Tô falando Tarsila porque não tem um acento, né? Senão seria Tarsila. Tarsila Tomás Figueiredo de Oliveira, tenho 22 anos. E sou de Virginópolis, Minas Gerais. Terra da Jabuticaba. É, terra de Newton Passos, Jabuticaba tem demais. Ainda tem Jabuticaba aí? É, será que tem? Sou neto do Miguel Coelho de Oliveira, ele tem 98 anos e foi ao show do Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, né? Olha lá, olha lá o senhor que tem 98 anos, olha lá. Sou Miguel Coelho. Ô, Evanique, você não chega em 98 anos nunca. Você já começou a perder cabelo com 20 anos, como é que você vai chegar em 98? Olha lá, olha lá. É, ele amou o show. Fiquei muito feliz em proporcionar momentos assim a ele, que é fonte de carinho, apoio e orientação. Você fez tudo por nós. Chegou a nossa hora de retribuir. Um beijo, vô, da sua neta, Tarsila Tomás Figueiredo de Oliveira. Que legal a homenagem dela ao vovô, né? Que coisa linda, né? Eu também vou viver até esse tantão de tempo aí. Espero que o Henrique e o Bernardo estejam cuidando de mim, né? E se outros netos eu tiver, também, né? Que possam cuidar de mim. Nosso Deus! Uma Amanda Brusqueta aqui faz inveja em mim. Ah, gente, Brusqueta! Aí já vem o Alex aqui fazendo fuleiragem, ó. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês aí do Balanjo Geral. Bora almoçar? É ele que não sabe que com 5 minutos a gente chega em qualquer lugar em Valadares hoje, né? Hein? É, o Trança Tranquilo? Que nunca falte na mesa de ninguém. Amém, amém. Alex do bairro Santo Antônio. É, que nunca falte ninguém, né? É, que nunca falte na mesa de ninguém.